Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos do canal Pergunta. Estamos falando aqui da 8ª ADP de Porto Alegre. Estou aqui com o delegado Juliano do Brasil Ferreira para falar um pouquinho da situação, da atual situação do nosso livro Expo Suí. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos do canal Perguntas. Estamos aqui com a famissária Tatiana. E vamos, há uma semana, nós também gravamos, tivemos uma entrevista na qual colocamos a situação do Estado. E agora estamos aqui, uma semana depois, atualizando a atual situação do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos dizer assim, que melhorou, sem dúvida alguma. A água já baixou bastante, né? Até a semana passada nós estávamos em 5,20 mais ou menos. Houve uma elevação ao longo da semana. Depois começou a baixar. E hoje, nesse exato momento, nós estamos com 4,25, do nível do Rio Guaíba. Já baixou o centro de Porto Alegre. Nós passamos agora há pouco pelo centro de Porto Alegre. Água, claro, com água ainda, com muita lama. Mas não tem mais aquele nível altíssimo, né? Acontece aquele rio em pleno centro histórico. Baixou bastante. É importante ressaltar que nessa última semana, nós trabalhamos diariamente com as embarcações, né? Aqueles barcos, fazendo pastornamento nas zonas alugadas. Hoje, também, retornamos com as zonas dessas zonas. Em alguns lugares, não conseguimos retornar de barco, porque, graças a Deus, o nível já baixou e já está na antena. Já o pessoal está conseguindo já retornar para as suas casas. Começou uma nova fase agora de limpeza, né? De quem consegue retornar para os seus lares. É, o próprio centro histórico, né? Hoje, os meios de comunicação divulgaram as pessoas retornando às suas casas, aos seus estabelecimentos comerciais. E por aí, fazendo agora aquilo que é a segunda etapa, que é a limpeza. E a real, e a constatação do real prejuízo, né? De quanto foi sempre o seu prejuízo, né? Mas, o que é importante destacar, que o nível do Guaíba diminuiu bastante e as pessoas já estão retornando paulatinamente às suas casas, né? Claro que ainda tem que baixar bastante. É o indicativo de enchente acima de 3 metros, nós estamos com 1,25 metros acima, mas já o nível está baixando bastante. Errado. Quanto a parte, acho que a questão da segurança, que é uma coisa que parece que está batida bastante, inclusive, isso é matéria recentemente, né? A questão entre os furtos, os saques, né? A polícia tem trabalhado com o site fiscal nas ruas, aumentou o primeiro municiamiento ostensivo, recebendo os diversos reforços para os estados, a força nacional, a polícia está totalmente para as ruas. Agora, a preocupação, sim, com a parte dos trevos patrimoniais, inicialmente foi a segurança e a vida das pessoas, mas agora em foco, né? Ele está contado para a parte de segurança patrimonial. É, isso é importante destacar hoje, já falamos semana passada e reforçamos nesse momento, agora as forças de segurança estão focadas na segurança patrimonial das pessoas nesse momento, né? Nós, diariamente, nós recebemos missões, né? Para patrulhamento, algo que era só a polícia militar hoje, a polícia civil está em vida no patrulhamento, a polícia rodoviária federal, a polícia federal, sexta-feira, inclusive, nós recebemos reforço de policiais Santa Catarina para auxiliar-lhes o municiamiento ostensivo, preventivo, né? E eu posso garantir que todos os estados da federação estão mandando reforço na nossa, na segurança pública do estado do Rio Grande do Sul, justamente para garantir a ordem pública que é o que as pessoas esperam nesse momento, né? É a segurança que necessitam, segurança para retomar as suas vidas. Seguem os abrigos, né? A gente vai ficar um bom tempo com essas pessoas que estão conseguindo voltar, já estavam colocando as suas casas, já estavam conseguindo as limpezas, estruturação das suas casas, mas muita gente ainda segue nos abrigos que não tem como ir e porque as regiões estão alagadas, né? Ou algumas, né? Perderam completamente suas casas, então ela segue nos abrigos. Essa fase de recepção dessas pessoas, sabemos que não tem ideia de que vai durar. Por isso é muito importante que as doações continuem chegando aqui no Rio Grande do Sul, porque todas as voluntariadas, as pessoas, elas realmente necessitam dessas doações, essas doações, e depois não tem todas as pessoas desses abrigos. Sim, é importante, só para destacar essa questão da preocupação com os abrigos, né? O antigo Estádio Olímpico, o Estádio do Grêmio, eles estão pensando, estudando, se dá para eles formarem ali, criarem uma cidade provisória. A questão de onde tem aqui o Sambódio, em Porto Alegre também, espaço grande ali, eles vão colocar muitas famílias ali também, com casas provisórias, porque, infelizmente, né? Muitos desses abrigos foram colocados em escolas de uma maneira urgente, e emergencial, e agora essas escolas têm que retomar as aulas. Eles têm que realocar, e essas pessoas não podem voltar para casa, ou porque ainda a enchente permanece, né? Ou porque tiveram suas casas totalmente destruídas. Essas pessoas têm que ser colocadas, realocadas em outro local, até que novas igrejas sejam construídas. Então, o governo do Estado está pensando em muitos locais. Mas, pelo menos, falou com a Comissária Catiana, nós necessitamos, o povo do Rio Grande do Sul ainda necessita muito da ajuda de todos os senhores, não só do Brasil, como do resto de milagreos. Interessante ressaltar também o nome do aplicativo, fez o que nós fizemos sobre o meu lado de volta. Se fazer, se qualquer pessoa pode se cadastrar, quando é uma idade de volta, para a limpeza das casas, né? E as pessoas que necessitam também se cadastram, não precisa de ajuda. Então, ali nesse aplicativo, vai ter os locais onde estão feitas essas mesas, né? E aí, o efetivo vai para lá, e as pessoas alivarem, tirarem a lama, lavarem a casa. Nesse momento, estamos precisando, no mundo também, da doação de água sanitária, produtos de limpeza, que é para agora, essa segunda fase, a gente vai seguir, né? Fazer esse mandio de ameiro. Então, agradecemos o espaço, e agradecemos a perguntas que a gente saia de nível altíssimo e de audiência. E continuamos pedindo, né? A colaboração de todos, né? O que mesmo eu só necessito, precisa dar ajuda com vocês. Contamos, estamos com toda e qualquer ajuda, é bem-lhe. Muito obrigado, né? Pela oportunidade, como é que você é comissário, suplicamos pelo aqui, as ajudas continuam. Muito obrigada. A colaboração de todos, né? 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 Legenda Adriana Zanotto